Olá, eu sou o Hélio Gimianchi, videomaker e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um bate-papo fantástico com um grande gestor. E ele tem um nome diferenciado, nós vamos conhecer mais de perto quem que é esse grande Lau Gasparotto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui batendo um papo. Nunca é demais conversar e nunca é demais conversar com pessoas interessantes. Obrigado. Obrigado. Léo, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como você se tornou um gestor de referência e aí nós vamos falar do seu novo desafio, tá? Muito bem. Lau é uma abreviatura do nome Lau Desir, né? Que meu pai achou do Zionto, né? Sim. Se não fosse o seu nome, podia pensar até que era chineiro, né? Podia até dizer que era chineiro, mas é Lau, L-A-U, de Lau Desir. E Gasparotto com origem italiana, né? Da região norte da Itália, que vieram os nossos assandes aí, os depassados aí tudo, né? Então, eu sou nascido em Adamantina, que é uma cidade do interior de São Paulo. Eu conheço, né? É a região da Alta Paulista, né? Sim. Alta Paulista, região noroeste do estado, lá hoje tem 30 mil habitantes, sempre manteve isso aí, né? Eu achei que tinha crescido mais. É, na verdade, encolheu, né? É, na verdade. Quando as cidades da região... As maiores ficam maiores, e as menores... É, Marília, que fica perto ali, e, por exemplo, o dente que é da região... E absorveu todo mundo, né? Absorveu, então o pessoal vai ficando. Então, na verdade, quando eu saí de lá, há 38 anos atrás, tinha 33 mil, quer dizer, hoje, temos 30 mil, vamos ver o ano 100, né? Costuma-se dizer que, Adamantina, quando nasce uma criança, foge um pai, né? Então, por isso que não aumenta a população, né? Então, talvez seja por isso. Então, a gente veio para São Paulo aqui, já faz muito tempo, né? Eu e um dos lados da Amantina, e estamos aqui na cidade, batalhando, né? E um pouquinho da sua transitória por som? Eu cursei quando mais jovem aqui em São Paulo, psicologia, muito embora não tenha ter sido. Andei por um outro caminho totalmente diferente. Eu fui taxista durante muitos anos, depois diretor de rádio táxi também, né? E atualmente eu estou cursando Direito, e para isso a gente está buscando, né, no Direito, essas conquistas também para o aspecto mais amplo na sociedade colaborar. Legal. Mas você teve a oportunidade de conversar com muita gente, e conheci bastante gente, né? Sim, o fato de você ter feito psicologia ajudou muito a filtrar muitas coisas que as pessoas falavam, e te deu uma visão boa de gestão pública, né? Até o ponto de ser um gestor aí que vai estar auxiliando candidatos, né? É isso que nós vamos falar agora. Como surgiu essa oportunidade? Então, essa coisa vai acontecendo, né, Kennedy, do ponto da atuação da gente. Além disso tudo, eu tomo a liberdade de falar que eu sou voluntário, né? Voluntário em várias ONGs, né? E isso abre um horizonte grande de conversar com mais gente. Na época do táxi, foi quase 25 anos dirigindo o táxi. Então, desde o empresário, aquele pessoal que precisa... É, você pega todo tipo de pessoa, desde os mais importantes, pega artistas, pega de tudo, né? Exatamente. Foi onde a gente conseguiu abrir um leque de ver a sociedade de uma forma geral no mundo todo, pra gente poder saber o que fazer, onde fazer, por que fazer, né? E depois esse trabalho de vontade que eu faço desde pequeno e hoje aqui em várias ONGs, se puder citar o nome de alguém também. Por favor, boa vontade. É muito prazeroso pra você, né? Eu acho o seguinte, você pode fazer um evento lá, que você chegue em casa, assim, um pouco, mas a mente e a cabeça estão na beleza, não é isso? Tá, e exatamente essa coisa que a gente coloca mesmo, que é o grande beneficiário do trabalho voluntário, não são os outros. É quem faz. Então, eu sinto muito feliz, cansado, pessoal, fisicamente, né? Isso. Então, assim, a ONG vem... Porque você tem que fazer o braçal também, as coisas não teceram. Aliás, se envolve tanto isso aí, né, senhor? Então, assim, a ONG vem, que é uma... E o coral Voz do Caminho fica na Zona Norte, né? Temos um coral, uma ONG, ajuda lá. Temos a Safrata aí na Zona Sul, que é uma ONG também que atende o pessoal de Americanópolis ali. Tem o Instituto Rafa, que vai ter um evento agora de 16 para o 10, que a gente vai estar presente lá também lá na Cursino, né? Porque o Instituto Rafa é pra crianças, pra familiares de autistas, né? E tem uma coisa que talvez você não me imaginaria, mas eu sou voluntário palhaço do Grupo Pozo Narigunos. Eu sou um palhaço voluntário. Meu personagem é Leleco, né? Que atua nesses espaços também aí, né? Como voluntário, fazendo essa atividade com as crianças, né? Olá, eu queria que você pôde pegar um líder de cada ONG, pra gente fazer uma entrevista de 20 minutos aqui. Tá, e passa o senhor falando das atividades, porque é uma coisa muito nobre. Claro. E eu quero que um dia você venha... Ou seja, se troca aqui, eu tenho entrevista com um palhaço também, né? Você fala das alegrias que isso proporciona. Eu vou mandar uma foto pra depois você ter aqui, que é o pessoal já caracterizado, né? É um trabalho, é uma palhaçada, mas é um trabalho muito sério, né? É maravilhoso, né? É um trabalho interessante, um trabalho que você se aproxima das crianças. E todo o centro do personagem, pra você ver também. Quando a gente bota aquele nariz vermelho do personagem, do Leleco, é maravilhoso, né? Agora, a vida não é a só essas coisas de voluntariado. Então, eu agora recentemente fui eleito na subprefeitura da Vila Mariana como conselheiro participativo, né? É uma gestão, é um BN agora de 2022, 2024. O conselho, pra que, provavelmente, alguém que não saiba, é aquele órgão da sociedade civil que vai fazer uma fiscalização, uma assessoria ao subprefeito, na alocação de verbas cúmplas, na condução das obras, a coisa toda. Então, a gente foi eleito pra essa proposta aí, né? Pra ser o órgão do município e que vai fazer esse trabalho de fiscalização até, né? Se as formas são certas, se as formas são bem-aplicadas, se estão aplicadas devidamente no lugar correto, né? Enfim, essa é a proposta nossa aí. E isso tudo nos levou, até recentemente, a trabalhar agora com o nosso amigo, amigo do coração, Eliseu Gabriel. É vereador aqui do município, já seis mandatos consecutivos, nenhuma mancha no currículo, infelizmente. É um vereador atuante que trabalha em causa da educação, da cultura, do esporte, né? Eliseu Gabriel. E agora nós, no partido, resolvemos apoiá-lo numa candidatura a deputado federal. Então, Eliseu Gabriel, 4012, vai levar, se eleito for, claro, no Congresso, essas propostas todas de educação, essa proposta de cultura, essa proposta todas desse movimento que precisamos hoje ficar mais forte aqui em São Paulo e no Brasil todo, né? Sem dúvida. Toma a liberdade de novo de fazer o favor. Dia 27, agora, em setembro, terça-feira próxima, né? Lá no Teatro Bibi Ferreira, às 18h30, na Brigadeira dos Antôres, aqui para 500, São Paulo, Brigadeira dos Antôres, 931, nós vamos fazer lá uma discussão do Eliseu Gabriel com uma plateia, com um convidado, sobre a cultura, o que é as propostas que ele traz, que ele vem trazendo para a cultura quando chegar até a Câmara Federal, né? Como deputado. Então, dia 27, repetindo, de setembro, terça-feira próxima, lá no Teatro Bibi Ferreira, nós vamos estar juntos, lá, Eliseu, eu e mais aí, um monte de convidados, 18h30, até as 21h30, né? É um bate-papo mesmo. E ele é aberto para a população? Totalmente aberto, quem quiser, tiver interessado em falar, e ouvir sobre educação, e cultura, é o nosso convidado, para que esteja lá, porque essa feira é de 29. Ou sim, especialmente, é o nosso convidado agora, que está aqui. Está bom, e vou passar para um grupo de professores, que eu tenho ali, então. Agradeço muito. Tudo que for feito, em prol da educação, é uma coisa nova. Exatamente, essa é a ideia. Está ótimo, maravilha. E, como o Eliseu tem aí, muito tempo já em casa, ele tem um, o olhar dele, de gestão pública, já está muito consolidado, né? Bacana. É isso que nos fez aproximar do Eliseu, devido a seriedade dele, e esse olhar mesmo, para as questões, da gestão pública, voltando exatamente, à educação. Porque, é um ponto que ele ataca fortemente, é um ponto que ele defende fortemente, é um ponto que nós precisamos trabalhar muito, né? Hoje, lamentavelmente, estamos vivendo a parte da educação, e cultura do país, muito devastada, muito limitada. E piorou na pandemia também. A pandemia trouxe esse desalento, porque ele não queria sair, então, a classe artística, né? Que eu também, além do que... Também, sofreu muito, porque as primeiras coisas que fecharam, foram teatro. Teatro, né? Eu, eu, também sou ator amador, fiz algumas, algumas coisinhas, as peças, enfim, esse foi o primeiro momento, mesmo que o pessoal sentiu, falando, já é difícil, captar recursos, é difícil fazer uma produção, já é difícil fazer uma peça, é difícil fazer um filme, e etc, e tudo mais, né? E, se, não tem público que foi mandado fechar, piorou, muita gente passando chapéu, o pessoal da produção, dos técnicos, o pessoal de, é, gravação, né? O pessoal, todo, o pessoal de, cabareiro, o pessoal de limpeza, pipoqueiro, o acordeado, todos os pessoal, foi, acabou sendo prejudicado, nesse sentido, porque, para o, para o, para tudo e volta, né? Estamos retomando agora, felizmente, e queremos, nesse sentido, também, incentivar, trazer propósitos interessantes, para que isso alavanque de vez, Para que a gente possa fazer com que a educação e a cultura, especialmente, seja, é, uma coisa prioritária para o cidadão, porque, na hora da tristeza, é uma música boa para o seu ouvir, na hora da, na hora que você está aí preocupado, você ouveu uma peça boa de teatro, na hora que você está meio, é, alegre, você escuta aí, um conselho que te deixa mais animado, então, a arte está, quando você quer viver, andar pelo mundo, abre, ainda antigamente, abre um livro, leia um livro, né? Hoje, o pessoal lê, é da forma, né? Então, tudo isso tem que ser lembrado, que faz parte da educação e da cultura, né? Foi esse pessoal que, sobrevivendo às línguas aí, conseguiu trazer um pouco alento para esse momento difícil, triste da pandemia, com certeza, não é? É verdade. Então, precisamos fortalecer isso aí. Sim. E, também, é o seguinte, é, a grande sabedoria está nos livros, né? Hoje, você tem internet, né? Que ajuda, tem um monte de filmes fantásticos aí, né? Que ajuda, né? Mas, muito bacana o teu propósito de vida, né? Que continua sendo, muito obrigado. Sensacional, né? Muito obrigado. E eu queria que você passasse os dados do Eliseu aqui, para a gente aqui, falando do partido, o número de campanha, claro, claro. Então, Eliseu Gabriel, para a gente ter, por exemplo, o número 4012, candidato a deputado federal, né? Estamos aí na batalha, na campanha, bem forte, para que leve um homem do bem, para ser representante de nós, lá, na Câmara Federal. Então, o número 4012, Eliseu Gabriel, candidato a deputado federal. Perfeito. Então, internautas, vamos agradecer, então, a esse fantástico, logo, nosso nazão, com a gestão executiva. Um grande abraço, e até a próxima. Música 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 Música